Música Passou pela Comissão de Constituição e Justiça a medida provisória do governo do Estado que suspende a obrigatoriedade de cumprimento de metas quantitativas e qualitativas a prestadores de serviços da saúde sobre procedimentos de alta e média complexidade. O cenário é por conta da continuidade da pandemia do novo coronavírus. Na verdade, essa medida provisória suspende a obrigatoriedade de hospitais municipais e filantrópicos de média e alta complexidade de apresentarem relatórios de atendimentos, tendo em vista a pandemia que impediu a série de realização de uma série de procedimentos nos hospitais. Ainda sobre a pandemia, também foi admitida a tramitação da MP que diz respeito à retomada de consultas e cirurgias eletivas em Santa Catarina, a manutenção de ações preventivas para conter o avanço do novo coronavírus e da variante Delta, a garantia da remuneração compatível aos profissionais da saúde que estiverem na linha de frente ao combate à Covid-19. As medidas valem até 31 de dezembro e também foi deliberado e admitido o projeto de decreto legislativo de Santa Catarina sobre o estado de calamidade pública. O documento mantém a situação.